Vou fazer aqui o meu personagem aqui, mano. Espera, eu não gostei desse rosto. Ah, mano. Gostei desse rosto aqui. Vou tentar fazer de novo. Mas... Não. Esse daqui... Não. Esse daqui não. Esse daqui eu gostei. Agora eu vou colocar o sapelon. Sapelon. Vai, vai, vai. Vou pintar aqui o sapelon só pra vocês não falarem que eu sou preguiçoso. Pronto. Aqui também eu vou fazer aqui, ó. O meu corpinho aqui também eu vou pintar pra vocês não falarem que eu sou preguiçoso. Aqui, mano. Vou até fazer os testes aqui só pra dar mais uma vez se vocês não me falarem de preguiçoso. Pronto. Pronto. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Aqui, meu personagem. Meu personagem aqui. Ih, agora eu tenho... Ih. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Eu também tenho depressão aqui. Mas, como eu sou humilde, eu vou criar aqui um amigo pra você. Aqui. O Lucas. O Lucas. Que é meu amigo aqui. Não vou deixar você com depressão, não. Aqui. Lucas. E no meio do crescimento, o táctico coletivo do Flamengo? Pronto. Pronto. Agora você tem um amigo. Agora você não pode mais ter depressão aqui. Eita. Não, não. O Lucas. Eu vou ficar na depressão de novo. O boneco vai... Eu tenho que achar o Lucas. Vai. Vamos. Vamos procurar ele. A série começou. A busca por Lucas. Hum. Interessante. Tem um Vapis aqui que bota fogo nas coisas. Vou usar muito. Tá, tá. Eu gosto de easter eggs. Nossa, nossa. Mas, dinamite, só vou ficar aqui 11. Pronto. Pronto. Pra eu não tomar dano. Nossa, nossa. Agora eu só vou esperar apagar o fogo. Pronto. Tá, tá, tá. Bora, 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 bora. Bora, bora. Vai, vai. Fica aqui longe. Vou esperar o fogo apagar. Vou esperar o fogo apagar. Pronto, apagou. Aqui, mano. Aqui, mano. Peça do quebra-cabeça. Vai, vai. Agora eu vou voltar aqui pra... Passar a fase. Tá, tá. Tô, 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 tô. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aqui tem mais dinamite. Vou ficar aqui. Espera, onde eu tô? Ah, tá. Tinha que... Sem desse negócio aqui. Não tenho mais medo. Pronto. Vai correr. Vai correr sim. Agora sim. Explode. Um. Logo dois. Vou esperar apagar o fogo. Viu. Pronto. Agora eu vou entrar nessa porta aqui. Ganhamos essa fase. Tinha que eu tô aqui.